Volta pra baixaria, volta pra pouca vergonha, não é possível, viu gente? Você acredita que você tem prazo pra pagar? Tem um boleto que vem um prazo pra pagar, não tem? Pois é, você recebe um boleto, ó, você tem que ter tal dia pra pagar o boleto. Pois ontem, um homem, né, ameaçou a sua ex-mulher de morte e disse você tem 30 dias pra voltar pra mim, caso o contrato você vai morrer. É, meu filho, tá desse jeito, hein? Conta pra gente aí, Albert. Pois é, Israel, o setor policial foi bem movimentado nas últimas 24 horas, viu? Duas ameaças, tá? Que preocupa muito. O primeiro boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 37 anos, que mora no Jardim Flamboyant, aqui em Três Vagoas, ela recebeu uma ligação aí do ex, né, do ex-Amásio aí, por volta das 8 horas e 25 minutos. Olha o que o ex-Amásio falou pra ela nessa ligação, Israel. Se você não voltar comigo dentro de 30 dias, eu vou matar você e o seu atual marido, a vítima. Lógico, ficou com medo, né, manifestou aí desejo de fazer um boletim de ocorrência criminalmente contra esse autor. Bom, e aí não para por aí. Teve mais outra ocorrência, que uma mulher de 23 anos, ela acabou registrando também um boletim de ocorrência, que ela separou, né, desse marido aí no último sábado, né? Ela foi lá buscar os pertences dela, que tava na residência, que fica no bairro Santos Dumont, aqui em Três Vagoas, no momento em que o homem, olha só o que esse homem falou aí pra ex-mulher, Israel. Eu vou matar sua filha e você vai ter que me matar. Foi o que o autor disse aí pra ex-mulher. Ela foi ameaçada na frente da filha de 7 anos, foi o que contou essa mulher aí. Ainda segundo a vítima, essa não teria sido a primeira vez que ele teria ameaçado a filha. Olha só que covarde, viu? E aí, diante de toda essa ameaça, ela foi na DEPAC pra fazer aí o boletim de ocorrência e manter aí a sua integridade aí após essa ameaça. Complicado, né, Israel? Eu volto com você.